Já está disponível a quarta edição da Cartilha de Informações Financeiras para Migrantes e Refugiados. A publicação está disponível online na página Cidadania Financeira, no site gov.br.mj, em cinco idiomas, português, espanhol, inglês, francês e árabe. O guia traz informações atualizadas sobre novos serviços, como o uso do PIX, cobrança e agendamentos por meio da ferramenta, medidas de segurança e alertas contra golpes. A Cartilha é um importante instrumento de inclusão bancária e inserção socioeconômica de migrantes e de refugiados. O trabalho é uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Banco Central e a Organização Internacional para Migrações. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santafer.